Manchete, exército será investigado por contratos milionários envolvendo laranjas, é isso mesmo meus amigos. O Ministério Público Militar vai investigar um suposto esquema de fraudes a licitações milionárias no exército brasileiro com uso de empresas em nome de laranjas. O caso foi revelado em dezembro pelo Metrópolis. As empresas são todas ligadas ao mesmo contador e a um antigo personagem do escândalo dos Correios que desagoou no Mensalão. Cabe ao MPM investigar militares e civis suspeitos de envolvimento em crimes relacionados diretamente a integrantes das Forças Armadas. Caso o órgão ofereça uma denúncia, o julgamento será feito pela Justiça Militar. O Ministério Público Federal, o MPF, tem competência também para entrar no caso na esfera de improbidade administrativa. As empresas identificadas pelo Metrópolis firmaram 18,2 milhões de reais em contratos com o exército. Elas estão em nome de jovens de 20 e 21 anos que moram no Rio de Janeiro e também Santa Catarina. As empresas possuem controladores e endereços em comum e participaram de 157 licitações da corporação. Em parte delas competiram entre si. O Metrópolis aporou, contudo, que elas são controladas por um empresário e um contador, alvos de diversas investigações da PF por fraude em licitações em outros órgãos públicos. Os contratos assinados com o exército são para fornecer barracas, capacetes, cantis, coldres e outros equipamentos militares. Um ex-sócio confessou à Justiça e foi condenado por admitir o uso de laranjas junto ao contador dessas empresas. Eita! O que acharam da notícia, amigos? A máscara caiu, hein? Deixa abaixo comentários, opiniões sobre o tema. Se é novo, se inscreva conosco, like no vídeo, compartilhe a manchete. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!